Lavrov, em conversa com repórteres, usou de uma metáfora. Na verdade, foi uma figura de linguagem menos direta, uma comparação. Veja só o que ele disse. Estamos reafirmando mais uma vez que brincar com fogo, e eles são como crianças pequenas brincando com fósforos, é algo muito perigoso para tios e tias adultos que têm armas nucleares em um ou outro país ocidental. Os americanos associam inequivocamente as conversas sobre uma terceira guerra mundial algo que, Deus nos livre, se acontecer, afetará exclusivamente a Europa. É, gente, ele também mencionou que a Rússia está esclarecendo a sua doutrina nuclear. Só para contextualizar para vocês, a doutrina nuclear da Rússia foi estabelecida em 2020 e define os casos em que o seu presidente consideraria o uso de uma arma nuclear. Bom, em termos gerais, o uso poderia ser feito em resposta a um ataque com armas nucleares ou outras armas de destruição em massa. Ah, então não estamos correndo risco, já que não está sendo usada armas de destruição em massa contra a Rússia, certo? É errado. A doutrina também inclui ataques com armas convencionais desde que a própria existência do Estado russo esteja em risco. Bom, gente, não sei se vocês lembram, mas no início de agosto, Zelensky afirmou que o ataque à região de Kursk demonstrou que as ameaças do Kremlin de retaliação eram um blefe. Ele falou ainda que, devido às restrições impostas pelos aliados, a Ucrânia não poderia usar as armas que possui para atingir alguns alvos militares russos. Ele pediu que os aliados fossem mais ousados em suas decisões sobre como ajudar Kiev na guerra. E aí, gente, o que vocês acham? Putin está blefando ou ele pode realmente fazer uso de algum tipo de arma nuclear no conflito? Moscou mesmo afirmou que armamentos ocidentais, incluindo tanques britânicos e sistemas de foguetes dos Estados Unidos, foram usados pela Ucrânia em Kursk. Como já vimos em outros vídeos, Kiev confirmou o uso de mísseis Rímer dos Estados Unidos para destruir pontes na região de Kursk. Percebam o significado desse ato de escancarar ao mundo que usou armas dos Estados Unidos em Kursk? A ideia é demonstrar que Putin é um fanfarrão, um blefe em pessoa. Então não há o porquê não autorizar o uso de armas de longo alcance contra todo o território russo. Quissá enviar tropas para treinar os ucranianos ou até, quem sabe, lutar diretamente contra os russos. É, gente, mas esse é um jogo lento, de pequenos testes, avanços e recuos. Washington declarou que não foi informado sobre os planos da Ucrânia antes da incursão surpresa em Kursk e também afirmou que não teve qualquer participação na operação. No entanto, o chefe da inteligência estrangeira de Putin, Sergei Naryshkin, disse hoje que Moscou não acredita nas alegações ocidentais de que não teve envolvimento com o ataque em Kursk. O vice-ministro da Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou que o envolvimento dos Estados Unidos era um fato óbvio. E para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, de acordo com o The New York Times, os Estados Unidos e o Reino Unido forneceram à Ucrânia imagens de satélite e outras informações sobre a região de Kursk nos dias seguintes ao ataque ucraniano. O jornal americano disse que essa inteligência tinha como objetivo ajudar a Ucrânia a monitorar melhor os reforços russos que poderiam comprometer a operação ucraniana.